Seja bem-vindo, invocados! Hoje a galera trazendo mais um vídeo pra vocês. Se você gosta do canal, já ative o sininho e deixe aquele like. É nóis, meu irmão! Se quiser ajudar o canal financeiramente, tem um botão logo abaixo, clica lá e você vai ajudar muito. E se você quiser seguir as lives, eu estou fazendo quase todos os dias lá no Facebook. Eu vou começar a fazer também na TweetTV, vou deixar os links aí nos comentários. Agora sem enrolação, bora pra build da Cora. Mas o porquê que eu vou gravar um vídeo novamente da Cora? Vou gravar por causa que várias pessoas me pediram pra mostrar a build que eu uso no chicote. As pessoas viram lá naquele vídeo do Atlas que eu estava usando a Miri pra jogar com a Cora e tudo mais. Então eu decidi gravar esse vídeo extra pra mostrar as pessoas como é que eu uso a Miri. Então vamos lá pra build, como é que eu uso e tudo mais. Isso é uma coisa bem rápida, isso é um vídeo extra, não levo tão a sério. É mais pra passar o tempo, tá ok? Então bora lá pra build da Cora. A build da Cora, gastei 5 formas. Vocês sabem que eu gastei bastante forma nela. Então coloque o pause no vídeo e dê uma olhada nesses modos que são muito importantes. Sempre eu uso o Kickfink, o Prime de Flow. E o Hunter Adrenaline tá aqui pra ajudar um pouco mais. Aliás, essa build aqui é feita pra eu brincar, ficar dando chicotada aqui. O chicote estala mesmo, cara. É a Cora que realmente aqui foi feita pra brincar e se divertir. Então essa build é focada nisso aí. Não é focada pra você ficar levando tão a sério. É focada mais pra brincar, tá certo? O alcance ficou de 160%, a duração de 155, a eficiência de 130 e a força de 100%. Aliás, essa força ficou de 100% pra que a Venari não fique prejudicando a minha jogabilidade e também nem fique tão bufada. Então ela fica ali no meio termo. Ajuda, não ajuda, mas dá pra brincar, tá certo? Então, tem outro detalhe. Tem um mod aqui que é muito, muito importante, que é o Acumulation Whip Clow. Esse mod aqui, ele é um mod sindicato e ele concederá 35% de bônus de dano acumulativo e vai decaindo com alguns segundos depois. Esse mod é muito importante. Eu uso também dois sets. Um set de Arcana Energias, que aliás, vocês sabem que eu gosto de priorizar muito o fato da energia, que eu gasto bastante energia. Esse é um estilo de jogabilidade que eu tenho. E o Arcana e Fury também ajudam muito na hora da chicotada, meu irmão. Quando a chicotada começa a vadear, aí aumenta ali o dano com o Fury e o chicote realmente é muito forte. Vocês vão ver isso na prática, tá certo? Essa é a build que eu uso na Cora. Então, coloque pausa no vídeo e dê uma olhada nesses modos que são muito importantes. E desculpe qualquer erro, estou tentando ser o mais rápido possível. Aliás, é apenas um vídeo extra, porque as pessoas estavam pedindo muito pra eu mostrar como é que eu uso a Miri na Cora. E agora vamos pra build da Apox. Porque também, quando eu estou jogando com essa Cora aqui, eu uso muito a Apox. A Apox é muito importante e faz toda a diferença em várias jogabilidades, porque a Apox é muito apelona. Então, bora pra build da Apox. Eu sei que muitas pessoas perguntam, né? A build da Apox, se você puder repassar essa build pra várias outras pessoas, vai ajudar muito. Apenas duas formas, 100% de status, troca o corrosivo ali, tira toda a armadura, show de bola. Voltando aqui pra build da Cora. A build da Cora eu uso o corrosivo project, porque tem vezes que você entra em partidas e o corrosivo ajuda muito numa partida, tá ligado? Porque quando todo mundo tá com corrosivo ali, fica muito show de bola. Agora vamos lá pra Miri. Na Miri, eu já tinha mostrado a vocês a build lá no do Atlas. Porém, na do Atlas, vou mostrar aqui novamente. Eu uso o modo sindicato, né? E tem o Drift Contact, que é pra ficar acumulando o combo. Já na Cora, não acumula o combo, sabe? O combo que é acumulado já é daquele Whip Clow, né? Então, o da Cora não precisa daquele Drift Contact. Então, eu uso um Voltec Strike. Você pode colocar outro modo também, como por exemplo... Deixa eu ver aqui. O Virulente Scalge, entendeu? Você pode colocar aqui. Se você não tiver o Sacrificial Steel, você coloca o True Steel. E assim você faz a sua jogabilidade. Caso você não tenha Miri, ou não tenha uma arma dessa buildada, você pode usar outra build com essa mesma build aqui. Mas só que no lugar desse modo sindicato... Outra build não, outra arma com essa mesma build. Desculpa o erro. Mas só que no caso dessa arma tem um Toxic Blind, tá certo? Você pode botar um Virulente aqui e vai ficar muito bom. Mas eu tenho um modo sindicato, então eu coloco esse aqui. Mas eu dou a Miri como exemplo, porque ela tem uma disposição Riven absurda e animal, cara. É 5 pontos. É porque eu não tenho um Riven da Miri. Mas se você colocar um Riven nessa build aqui, no lugar do Voltec Strike, por exemplo, vai ficar absurdo. Essa Cora vai ficar monstra, meu irmão. Então, dando a chicotada do mesmo jeito, vai ser o Atlas, tá certo? Não coloco pause nem uma olhada nessa build, que é muito importante. Agora vamos para a Vennari. A minha Vennari, vocês sabem que eu gastei um monte de forma absurda. A única diferença aqui é que eu coloquei esse mod aqui, que eu não tinha, eu acho. É o Frost Jowl e o Mad Pet Kit. Para caber esse Fett, que aqui ele começa a pegar as coisas no cenário. Esse mod aqui realmente é muito bom e faz toda a diferença. Coloca o pause nesse vídeo aqui e dê uma olhada nesse modo, que são muito importantes. Principalmente esse Prime Animal Stink, que ele é uma delícia. Principalmente com a Cora, né, cara? Se você chegar aqui, ó. Se quiser sacrificar o Cane Drift e colocar, por exemplo... Deixa eu ver aqui... Tem um que é... Ó, Inim Sense. Meu amigo, vai ficar show de bola. Se você quiser colocar também o Inim Radar aqui, ó. Fica melhor ainda, tá ligado? Então, isso vai do seu gosto. Você pode fazer o que você quiser. Estou falando as possibilidades que você pode usar a sua build, tá bom? Quando você fizer isso, realmente vai aparecer tanto inimigo na tela que você vai ficar doido. Então vamos para a jogabilidade que eu estou bagunçando muito. Outro detalhe que é importante. É bom você sempre usar aqui a Zenuriki, caso você não tenha o Enejas também, tá certo? Isso aqui vai ajudar muito. Então, bora agora para o teste. Eu vou selecionar aqui 20 Heavy Guns de level 160. Não vou ficar com invencibilidade. Vou fazer o teste na prática para vocês verem como funciona essa chicotada. Geralmente eu já chego dando controle, tá ligado? Chega ali apertando 2. Apertar ali também. Ali também para dar um controle. Beleza. E já joga a Pox, cara. Vocês vão ver que vai sair toda a armadura. E olha o absurdo. Tá ligado? Isso numa partida normal. Isso é muito absurdo. Porque quando você não tira a armadura com a Pox, tem um cavate para atirar, tá ligado? A armadura é muito interessante, cara. Você pode apertar o 4 também e dar um controle aí. O tampo. Bem tranquilo, tá ligado? E começar a dar chicotada também, ó. Fica absurdo. É muito dano, cara. É muito dano. É absurdo mesmo. Você pode olhar para os números aí. Porque é absurdo. É absurdo. Por isso que eu gosto do Quick Think. Ele segura geral. Vê se vai tirar ali a armadura. Bora, bora. Tira a armadura ali, cavate. Tirou a armadura, mano. É show. É show, cara. É show. Jogar com a Cora e a chicotada é show de bola, mano. Se o cavate não tirar a armadura, você tem a Pox e tem N coisas. Mas a Miri e a primeira habilidade da Cora é absurdo, cara. Você fica dando chicotada aí. Entendeu? Você tem o Hunter Adrenaline para você ter bastante energia. Você tem a Zenuriko. Você tem o Arcana Energize. E por aí vai. N jogabilidades. Mas eu espero ter tirado a dúvida de várias pessoas que estavam me perguntando sobre a Miri para usar com a Cora. E como é que eu usava. Então é basicamente isso a brincadeira que eu faço com a minha Cora e com a Miri. Tá bom? Eu espero ter tirado essas dúvidas. Então se você gostou do vídeo, deixa aquele like, um comentário, compartilha com seus amigos também. E ajude o canal a crescer. Não esquece também de compartilhar as lives que tem lá no Face. Se você não puder acompanhar todos os dias, mas pelo menos passa lá alguns dias e dá aquela força. Valeu, Invocado. Estamos juntos sempre. Valeu, comunidade foda. Fui.